Sargento Rodrigues, presencialmente o deputado Carlos Pimenta e também vários deputados, deputado Mauro Tramonte, através de videoconferência, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Gustavo Mitre, deputado Coronel Sandro, também estão presentes via remotamente. A presidência nos termos do Pará I do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar as proposições da comissão e a debater o cumprimento da estrita legalidade poupada às forças de segurança pública e o dever do Estado de assegurar adequada a prestação do serviço público. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para que os convocados e convidados possam adentrar ao plenarinho José Alencar. Estão suspensos os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 E para a nossa surpresa E todos os dirigentes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto